Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Prepare-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma. Levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos. Renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos, vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024, teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida. Evangelizando o mundo e transformando vidas. Rádio e TV Pão da Vida. Rádio e TV Pão da Vida. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro De volta para a Síria Parecia que sonhávamos Parecia que sonhávamos A nossa boca converteu sem riso A nossa língua em cânticos Parecia que sonhávamos Parecia que sonhávamos Então se dizia entre as nações Grandes coisas o Senhor fez por estes Grandes coisas o Senhor fez por nós E por isso estamos alegres Faz-nos regressar outra vez Do cativeiro como as correntes do sul Parecia que sonhávamos Parecia que sonhávamos Os que se meiam em lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Com alegria Com alegria Trazendo consigo os seus molhos Parecia que sonhávamos Parecia que sonhávamos Parecia que sonhávamos Então se dizia entre as nações Grandes coisas o Senhor fez por estes Grandes coisas o Senhor fez por nós E por isso estamos alegres Então se dizia entre as nações Grandes coisas o Senhor fez por estes Grandes coisas o Senhor fez por nós Grandes coisas o Senhor fez por nós E por isso estamos alegres Parecia que sonhávamos Em um mundo agitado onde muitos enfrentam a solidão e o abandono Há um lugar que brilha como um farol de esperança Um refúgio para os que perderam seus lares Um abraço caloroso para os que foram esquecidos Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai Cada tijolo colocado é um ato de amor Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança De uma vida melhor que está por vir A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto Mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção Onde cada irmão que vive em situação de rua É convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus Histórias de superação e renascimento Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Em um mundo agitado onde muitos enfrentam a solidão e o abandono Há um lugar que brilha como um farol de esperança Um refúgio para os que perderam seus lares Um abraço caloroso para os que foram esquecidos Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai Cada tijolo colocado é um ato de amor Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança De uma vida melhor que está por vir A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto Mas com alicerce de solidariedade, compaixão e generosidade A Casa do Pai é um lugar de recomeço De redenção Onde cada irmão que vive em situação de rua É convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus Histórias de superação e renascimento Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Em breve vem Não desanime, meu amigo Não murmure Peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução pro teu problema Está pertinho de você É ele mesmo Jesus de Nazaré De Nazaré Eita povo santo Bom dia povo de Deus Bom dia Pai do Senhor Jesus Estamos começando aqui mais uma oração da manhã Pedindo a você que se inscreva no canal Dê o seu like Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Esta oração da manhã Bom dia meu amor Bom dia meu pastor Bom dia meu amor Bom dia Bom dia Pode só mais pra pertinho de você Oxi Pode deixar assim mesmo Pronto Bom dia É porque está soltinho ali É só colocar no lugar ali Pronto Aí Glória a Deus né Bom dia Bom dia povo de Deus Agradecemos a Deus por mais um dia né Você aí abrir a sua porta Sua casa Para entrar a porção maravilhosa Do nosso Deus Todo-Poderoso Que Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus Os de perto E os de longe né Que Deus possa Com a mão potentosa Abençoar Guardar Neste dia maravilhoso que é Na presença de Deus Já mãe Sendo o dia dizendo Glória Glória Obrigada Jesus E dizendo Bom dia Bom dia meu pastor Bom dia povo santo Bom dia essa ovelhinha linda De amada do Senhor Jesus É falando também Que nós ganhamos uma ovelhinha irmã Uma enorme que não deu para subir não Viu com ela Uma ovelhinha enorme né Do tamanho No tamanho original De uma ovelha grande né amor Tamanho original Tá enganchado foi Enganchou Enganchou É porque nós estamos enganchados né Glória a Deus né Queridos nós vamos falar hoje sabe o que Vamos falar sobre Vamos falar sobre tempo Tempo de Deus né Você sabe que a grande dificuldade Do crente é enfrentar exatamente o tempo que precisa esperar Para receber de Deus aquilo que você está pedindo Aquilo que você tem decidido Tem buscado a Deus E as vezes essa busca Ele traz assim Pensamentos de desânimo né Mas Deus ele prepara tudo porque O meu tempo o seu tempo não é o tempo de Deus Eu gosto muito de dizer isso irmãos Porque isso aumenta a nossa fé Quando você pensa em Deus a primeira coisa que você pensa é Deus precisa de um tempo né Para poder preparar aquilo que ele quer me dar É claro que a sua resposta vai ser Não Deus não precisa de tempo Para preparar o que ele quer lhe dar Porque não precisa Porque ele é poderoso A hora que ele quiser entregar a você a sua benção Ele vai entregar Sem que seja necessário um tempo específico para aquilo ali Mas o que é que Deus precisa Deus precisa de um coração receptivo Para receber a transformação Para que ele possa entregar o que quer nos entregar Muitas pessoas as vezes ficam questionando a Deus Querem saber de Deus Por que Senhor que o Senhor ainda não me atendeu Por que então que eu ainda não recebi a minha benção Não recebi aquele milagre que eu estou esperando há tanto tempo Por que isso? Por que aquilo? É porque o trabalhar de Deus É para que a benção que ele nos entregue Ele não tenha que recolher ela novamente Porque as vezes Deus nos abençoa irmãos E a gente usa essa benção Para fazer aquilo que desagrada o coração dele Nós podemos ver isso na história dos reis de Israel Quando você lê a Bíblia Sagrada Você chega a ver muitas vezes dizendo que o rei fulano de tal fez o que não era agradável aos olhos de Deus E foi Deus que colocou ele no poder E foi Deus que tirou Por exemplo No ministério do profeta Jeremias Passaram seis reis Só durante o ministério do profeta Só durante o tempo que Jeremias Estava profetizando Reis que Deus botava Deus tirava Para ver se eles traziam o povo de volta Aos pés de Deus E eles estavam levando para Baal Para Zerá Para adorar os balaíns E Deus ia tirando E esses reis não entendiam Muitas pessoas chegam ao poder Chegam a exercer algum cargo importante Ou mesmo ter um sucesso na vida E não entendem que aquilo foi Deus que os colocou naquela posição A palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos 13 Que não existe autoridade que não seja constituída por Deus Mas muitos chegam ao poder Com a permissão de Deus Mas não sabem se manter lá Ou então Não fazem aquilo que agrada ao coração de Deus Mas em meio a tudo isso também tem o tempo O tempo que Deus quer Para nos preparar Para que depois ele não tenha que tomar essa benção Talvez você que está me ouvindo aí agora Esteja exatamente esperando esse tempo de Deus Aguardando o tempo de Deus A gente encontra Amor Muitas mulheres querendo casar né Estou pedindo um varão Um varão santo para a minha vida Mas ao mesmo tempo elas dizem Mas eu não quero no meu tempo Eu quero no tempo de Deus Eu quero um homem preparado por Deus Para a minha vida E elas estão certas Porque aquilo que nós escolhemos Podemos A Bíblia Sagrada vai dizer em Jeremias 17 Que o nosso coração é enganoso Então aquilo que nós escolhemos Pode não ser o melhor para nós Porque nós escolhemos pela aparência O profeta Samuel era um homem de Deus Um homem com intimidade muito grande com Deus Desde criança aos pés do Senhor E se enganou quando viu Eliabe na casa de Jessé Ele achou que Eliabe era o escolhido E Deus disse Não esse aí eu já o rejeitei Ele jamais imaginaria que seria Davi o escolhido Então tem o tempo preparatório de Deus Para nos entregar a bênção Porque o teu milagre A tua bênção já está preparada É nós que estamos sendo preparados para receber Veja o que está escrito no Salmo 27 No capítulo de número 14 Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor A palavra de Deus está dizendo coragem Porque até para esperar é preciso ter coragem Coragem para perceber que Aquilo que está acontecendo agora Não vai ofuscar Aquilo que Deus vai realizar em nossas vidas Precisamos ter coragem para confiar Que Deus é fiel para cumprir com seus propósitos Com aquilo que Ele tem para nossas vidas Olha o que diz o Salmo 37 versículos 3 e 4 Confie no Senhor e faça o bem Assim você habitará na terra E desfrutará a segurança Deleite no Senhor E Ele atenderá os desejos do seu coração Eu acho muito bom esse versículo 4 Que diz Deleite-te no Senhor E Ele concederá Verdade O que deseja o seu coração Se você for ver O significado da palavra Deleite É prazer Sinta prazer em viver na presença de Deus Aleluia E Ele vai conceder o que deseja o seu coração A palavra está dizendo assim Seja feliz com Deus na sua vida E Ele vai realizar aquilo que o seu coração tem desejado E Deus vai realizar da melhor maneira possível Porque Ele sabe o tempo certo De fazer todas as coisas É verdade Porque o tempo dEle é que é melhor É perfeito Veja Isaías 40 versículo 31 Mas aquele que espera no Senhor Renova as suas forças Voa alto como águias Corre e não fico exausto Andam e não se cansam Aleluia Aqueles que esperam em Deus Vão ser renovados Hoje Deus está renovando Renovando aqui a sua fé Através desta palavra Está renovando a sua fé Dizendo que não se canse de fazer o bem Aleluia Porque nós costumamos às vezes Ficar desanimados Quando somos decepcionados E querer endurecer o nosso coração Para com o nosso semelhante E aí pessoas inocentes vão pagar Quando você fecha o seu coração Para não fazer o bem Aquela pessoa que não merece Vai sofrer com isso Porque quando você diz Não vou ajudar mais ninguém Porque ninguém merece Aleluia Na verdade essa palavra Não é verdadeira Porque existem as pessoas Que merecem E elas não podem pagar Pelos erros Pelas falhas dos outros Olha o que Deus fala Em Gálatas 6,9 E não nos cansemos De fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos Se não desanimarmos A palavra de Deus Está dizendo Tem colheta Verdade No tempo certo Você vai colher Não deixe de fazer o bem Continue fazendo o bem Porque na verdade Deus está nos chamando Para fazer o bem E uma das características De quem pertence a Deus Aleluia É ter o coração aberto E disposto Para fazer o bem Olha o que diz Hebreus Capítulo 6 Versículo 12 De modo que vocês Não se tornem negligentes Mas imitem aquele que Por meio da fé E da paciência Recebe a herança prometida Pronto Aleluia Com fé e esperança Nós vamos receber A glória Aquilo que está prometido Por quê? Porque o que prometeu É fiel para cumprir Deus é fiel para cumprir Nós não podemos deixar irmãos De forma nenhuma que Nada tire o nosso foco Nós sabemos que existem Muitas pessoas Que se cansam Ah, vou mais orar nada Ah, vou mais buscar nada Não, faça isso Continue Jesus Cristo disse Bata Aleluia E a porta se abrirá Peça E vos será dado Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Olha aqui Abacuque 2.3 Pois a visão Aguarda um tempo designado Ela fala do fim E não falará Ainda que demore Espere Porque ela certamente Virá E não se atrasará Aleluia O profeta Abacuque estava falando Exatamente isso Que nós estamos pregando hoje Nesta oração da manhã Não se canse de esperar Espera no Senhor Porque o que prometeu É fiel para cumprir Glória a Deus Ele vai cumprir Deus Ele não se esqueceu de você Verdade Ele está apenas Preparando O seu coração Para receber a benção de Deus Quer ver exemplos da Bíblia? Davi foi ungido rei Mas depois Passou 17 anos Para ele poder chegar ao trono Foi um tempo de preparação Um tempo de solidão Um tempo de fome De sede Um tempo em que ele teve Que ficar longe do pai dele Jessé Fugindo Escondido pela caverna de Adulão Um tempo em que ele foi perseguido Pelos seus próprios irmãos Que eram soldados do rei Saul E durante esse tempo Ele teve uma oportunidade Duas vezes De matar Saul E ele não fez Ele disse Não vou fazer isso Porque eu não vou tocar Num giro de Deus Às vezes Nessa espera Que nós estamos Aguardando o cumprimento Da promessa Surge a oportunidade De você Pisar naquelas pessoas Que te humilharam Aleluia Mas a palavra de Deus diz Não faça isso Aleluia Porque isso não agrada a Deus O que é que agrada a Deus? É um coração manso É verdade Um coração tranquilo Um coração sossegado Um coração que sabe que Deus ama Aqueles que tem bom coração E é isso que nós vamos fazer Porque nós sabemos irmãos Que precisamos Dessa humildade Ah Nós precisamos Dessa humildade Para vivermos Debaixo Da graça de Deus Aleluia Veja aqui a palavra de Deus Dizendo Olha só A recompensa da humildade É o dor do temor do Senhor São a riqueza A honra e a vida Provérbio 22,4 A recompensa da humildade E do temor do Senhor São a riqueza A honra Aleluia E a vida Olha o que fala Efésios 4,2 Sejam completamente humildes e doces E sejam pacientes Suportando os uns aos outros com amor Tá vendo? Aleluia Deus mandando que a gente tenha paciência Para suportar as outras pessoas com amor Vamos ver aqui o que está escrito em Colossenses 3,12 Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão e paciência Aleluia Revestir-se de humildade Revestir-se de mansidão Aleluia De paciência Entendendo, compreendendo as pessoas Às vezes você diz É tão difícil É É por isso que Deus exige Porque é difícil Porque também foi difícil a cruz de Jesus Cristo Foi muito difícil Ele estar naquela cruz para nos salvar Por isso que hoje nós vamos orar e vamos dizer para Deus O quanto nós somos felizes Aleluia Porque Ele tem nos preparado com a Sua Palavra Ele tem nos preparado e nós queremos orar dizendo Santo Deus Eterno Pai Pai, Senhor querido Abba Pai Aleluia A nossa oração Pai É para pedir preparação Deus é para pedir que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nossas vidas Que o Teu amor seja manifestado em todos nós Pai querido Deus amado Que o Teu Santo Espírito possa falar os nossos corações Nos trazendo a certeza Deus Que o Seu ama aqueles que são puros como as crianças Sim O Senhor disse aquele que se não fizer como uma criança Não herdará o Reino dos Céus Oh Deus Nos dá um coração de criança Tira Pai querido dos nossos corações toda a impureza Tudo aquilo meu Deus que não te agrada Tudo aquilo meu Pai Que vai Senhor de encontro aquilo que o Seu tem reservado para cada um de nós Oh Paizinho querido Deus amado Nós precisamos dos Teus cuidados Do Teu olhar cheio de misericordioso O Teu olhar misericordioso e cheio de bondade para com todos nós Pai abençoa Deus Abençoa os que estão conosco Nesta oração da manhã em toda a programação da Rádio TV Pão da Vida Deus abençoa poderosamente os que nos ajudam a fazer a Tua obra Os dizimistas os ofertantes desta obra Pai querido os que tem votos e propósitos com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Deus os que pedem oportunidade para ajudar a Tua obra Não deixa Pai faltar nada O pão na mesa, a alegria no coração O Teu Santo Espírito É por isso Pai que nós pedimos Tem misericórdia do Teu povo Deus Dá ao Teu povo Deus a alegria de viver na Tua presença Dá às famílias Pai o pão de cada dia Não deixa faltar na mesa o Teu sustento O Teu amor Deus, o Teu carinho Pai Que a família mantenha-se unida Na Tua presença meu Paizinho Abençoa as criancinhas Abençoa Pai os pequeninos Abençoa Deus as vovozinhas Vovozinhos, aqueles que estão já Senhor cansados A Tua palavra diz que quem Te ama Senhor Renova as forças, então renova as forças do Teu povo Deus Abre os celeiros para abençoar o Teu povo Pai É o que nós pedimos Deus No Santo e Eterno nome do Teu Filho amado Jesus Aleluia Cobre a todos as Tuas ricas e poderosas bênçãos Para a glória do Teu Santo e Maravilhoso Nome Amém Amém Jesus, amém Amém Jesus Tchan Nosso coraçãozinho apaixonado por você e por Jesus E por Jesus Deus abençoe Daqui a pouco a gente vai se encontrar no culto do live Vamos glorificar o nome Santo de Jesus Peço a você mais uma vez, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like, recomende este canal para outras pessoas Leve a Palavra de Deus a outros corações Tá bom? Um abraço muito carinhoso nas nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas queridas Deus abençoe vocês poderosamente Sorriso esse No nome de Jesus É pastor, esse é sorriso E essa é cara de leão Cara de leão Deus abençoe queridos, um beijo Para cantar Amar, amar Amar